Hora de conversar com o Eduardo Barão, às sextas-feiras o Barão conversa conosco, gravado, porque pobre Barão, não há como fazer NBA na Band até de madrugada e ainda acordar de madrugada, porque agora são 5h45 da manhã em Nova York, pra conversar conosco, então a gente deu esse refresco pro Barão pelo menos uma vez por semana, mas ele deixa aquele famoso falso vivo, né Carla? É isso aí. Em que a gente cria a ilusão de uma conversa ao vivo, mas que na verdade ela é gravada, quer ver? Bom dia Barão, a gente vai falar sobre o plano econômico que foi apresentado ontem por Joe Biden, bom dia. Olá Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Bom, há seis dias de tomar posse, Joe Biden apresentou um pacote de quase 2 trilhões de dólares voltado essencialmente pra ampliar a vacinação contra a Covid e também aumentar o valor do auxílio emergencial que está sendo oferecido aos desempregados aqui nos Estados Unidos. Esse benefício deverá subir dos atuais 600 para 2 mil dólares o auxílio emergencial por aqui. Outra parte, quase 450 bilhões de dólares, será destinada a pequenas e médias empresas, além de governos e prefeituras, que estão sendo prejudicados com o fechamento do comércio, da indústria em geral. Esse projeto agora será enviado ao Congresso, assim que Biden tomar posse, na primeira semana de governo, o Biden terá a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, em teoria, vai ser aprovado. Um novo dado foi divulgado da Economia, mostrando que a tarefa não vai ser fácil. Segundo o Departamento do Trabalho, aqui dos Estados Unidos, mais de 965 mil pessoas deram entrada no seguro-desemprego entre os dias 3 e 9 de janeiro. Esse foi o maior número de solicitações desde agosto do ano passado. Então, o Biden vai ter justamente um desafio. Também desafio na área da pandemia. Aqui em Nova Iorque, dois grandes centros já estão funcionando, 24 horas por dia, sete dias de semana, para vacinar a população. Instalações também estão sendo montadas em outras partes do país, ginásios e também parques de diversão. A Disney, por exemplo, vai oferecer esses espaços para quem quiser tomar vacina na Califórnia. São pouco mais de 11 milhões de pessoas que foram vacinadas, um número bem mais baixo da previsão inicial do governo dos Estados Unidos. E tem sido batido, 4 mil mortes por dia, um negócio assustador. 130 mil pessoas internadas. Uma boa notícia, Johnson & Johnson anunciou que vai pedir aprovação da vacina, de dose única no fim do mês, se os testes derem certo. Por aqui, duas cepas diferentes do coronavírus foram descobertas, são mais transmissíveis, inclusive, comparado uma delas àquela justamente do Reino Unido. Na semana que vem, Megalind vai falar diretamente de Washington, já acompanhando de perto a preparação e a posse do presidente eleito Joe Biden na próxima quarta-feira, com uma segurança reforçada por lá. Um abraço para você, mais tarde eu volto às 11 horas da manhã com a Calinha no Band News Station. Até mais. Até mais, Barão. Obrigado.